A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, SP, o combustível que te leva do comum ao especial, e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção! Aí dentro! Lá, 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 moção está no ar, a fuleanja aí vai começar, lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Começou na fuleanja, a partir de agora a maior audiência do Brasil e não saia nem pulseia uma cocada! A medida é toda, chamando na grande, botando pra descer, o cara é véu e estrago! Pensa! O programa de hoje é pra você que tem o sonho de comprar uma impressora 3D que imprime coxinha! Ixi, Maré! Pra você que tá mais indeciso, que dá o tônico e sinal de trânsito! É, está, fila! Pra você que bebeu, trocou a senha do celular e não lembra mais! Isso aí, doidinho fuleanja! Ei, cê pode participar um programa lotado de pegadinhas já já também, tem profundo moção! Tem moção, responde! Tem moção, notícia! Mande aí, seu elo, pra eu mandar um elogio! Mande sua pergunta aqui no meu zap zap, é o 85DDD! 9984-6969! E lembre-se, no carnaval, vocês usem camisinha! Que já tem muita gente feia no meio do mundo, viu? Zap zap do moção! Vamos ver quem tá mandando alô! Pelo amor, manda um elogio só, o filé! Vai, chama! Ô moção, aqui é Júnior de Vertentes, Pernambuco! Olha, manda um alô aí pra... Todos que estão ouvindo aí, o programa mais reverente do Brasil E oferece aí uma música, um forró bem porreta pra nós escutar! Porreta, é o novo! Chega, é o novo! Bora, Júnior, minha portência! Ele que é administrador do grupo Traficantes de Caneta! Oi, moção, boa tarde! Manda aí um alô pra galera daqui do Marechal Deodoro, Alagoas! Meu nome é Paula! Olha, Paulinha, sua príncia, o Marechal Deodoro, Alagoas! Obrigado pela audiência! Ela é até mais feliz que cachorro em janela de carro! Pensa numa príncia! Olá, moção, aqui é o Cício de Marcelo, Alagoas! Manda um alô aqui pros Alagoanos, toda tarde eu escuto o seu programa! Chama! Chama, moção! Caneta, chum! Parece que é o Cício! Um abraço, Cício! Um abraço, Cício! Um homem que tem mais seguidores que cadela no cio! Um abraço, Cício! Ele quer o shampoo, sei que é! Vos que deu vida aos cabelos de Bob Marley! Isso! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no hora! Moção Notícias! E adesão, adesão notícia para você! Informação chegando! Pesquisa mostra que você atrai o que tem medo! Ai, Maria! Ai, que medo de ficar rico! Oh, medo de Bruno Marquezinho! Oh, medo de acordar em Paris! Pesquisa! Oh, o mulheral de medonho! Mais uma, Catrana! Paula Fernandes fala que tem ciúmes do namorado! Olha! Ah, imagine se ele fosse zaroi, hein? Ela ia gritar! Tá olhando pra quem? Bicho, rapariguinha! Tira o olho! Tá olhando pro gato e pro peito! Então, zaroi, olha, pra dois cantos ao mesmo tempo! Aí pensa no ciúme medonho da mulher, não é não? É verdade! Procon do Moção! Quem reclamação, mande pra cá que eu resolvo a sua bronca grave! Agora a sua reclamação, minha potência! Agora vai, sua príncipe! É 85... 9984-6969! Chama! Moção, eu tenho uma vizinha aqui que é o cão de fofoqueira! O que é que eu faço com ela? Márcio, faz o seguinte, dê uma manga pra ela chupar! Aquela é o cão, né? Agora, é bom que com a manga, esse cão vai ficar com a boca cheia e para de falar da vida alheia! Não é não! Moção, eu tenho duas filhas abençoadas, Eloá e Alícia! Elas mexem nas minhas coisas! O que é que eu faço com elas, Moção? Pensa! Quando elas forem mexendo nas tuas coisas, dê uma massa de bolo pra elas ficarem mexendo! Aí resolve teu problema e tu ainda economiza com batedeira! Não é não? Que a boca monta aqui é uma padaria! Ah, já abençoado! A hora do Moção! Pica, vinha! Tu não são! Chama, chama! Se não é hora de agarça abaixando não, porque o amor não é aquilo que toca as pessoas lá no fundo! O nome disso é exames de próxima! É verdade! Não confio não! Eu nunca confio! Agora eu não sei em quem vai confiar! Não me confie nos postos SP! Abasteça lá! Rode tranquilo! Melhor combustível do Brasil! Postos SP! Abasteça lá! Você vai ver a diferença! Combustível tranquilo! Você viaja, faz sua viaja, sabe por que? O motor tá rodando na tranquilidade! Seja sua moto, seu caminhão, seu cão! Abasteça nos postos SP! Diferenciado combustível! Tá lá! Segurança! Qualidade premiado todo ano como o melhor combustível do Brasil! Abasteça lá! Postos SP! Confiança! Em todo lugar! Vou ligar pra Romilda! Ela deixassem crescer, difícil cortar! Fica a unha de gavião! Não sabe como! Homem, 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 homem! Alô! 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 É Dona Romilda, é? É! Aqui é o carcereiro Queiroga, e eu queria saber como é que vai ficar o encontro íntimo que a senhora marcou, que eu já reservei a cela! Não! Eu não marquei nada na mão, já fiz! É porque a senhora não tá lembrada, Dona Romilda! A senhora marcou esse encontro íntimo com o presidiário, aí eu faço o meio de campo, sabe? Não! Oi? Deus me livre! Eu não tenho nem parentes, nem namorado, ninguém, nem conheço ninguém! Aonde? Que tá no presídio! Dona Romilda, a senhora pretendia passar um pé-noite lá, era? Repita o nome direito mesmo? O nome da pessoa que reservou a cela íntima? Sim! É Dona Romilda! De que mais? Olha, o preso tá dizendo aqui que é Romilda, unha de gavião, que marcou o encontro com tudo! Mande a ele ou a mãe dele! Tu não é unha de gavião? Não é besta, me respeite! Não vai? É as costas do preso, não, que ele tem tatuagem! Vai pra casa do c******o! Mamãe, se a senhora cair lá, ela não vai lhe visitar, não! Alô? Amigo, faz quantos anos que tu não corta as unhas? Lá pro inferno! Que é você, seu palhaço? Ô, 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 velho! Que foi que eu fiz? Que foi que você fez o quê, filada p******o? Fica ligando pra tá falando coisa da mãe dos outros, seu filho de uma égua! Não, meu pai! Não, c******o, rapaz! Ó, pega sua mãe, fala pra sua mãe, seu filho da desgraça! Não, pai, me achou um amigo! Meu amigo é um c******o! Meu amigo é um c******o! Meu amigo é um c******o do seu c******o! Sua mãe, seu filho da desgraça! Mãe, o nome da senhora é graça? Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no ar! Moção responde! Mande sua pergunta e eu respondo na hora! Feito o caldo de cana! Manda agora, Bença! Agora, agora, sua principal, minha potência! Agora, oito, cinco, DDD! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Vamos ver as perguntas que estão chegando! Vai, acunha! Moção, tu é feio assim de nascença ou é de doença, bicho? Bisonha? Eu nasci a corra mais linda do mundo! Ixi! E foi? Foi, maldezato, eu fui trocando na maternidade! Eu fiz cocô, eu obrei, né? Aí, mamãe disse pra papai, Zé, troca esse menino! Aí, papai, ao invés de trocar a fralda, me trocou por outra criança! Hoje, eu sou Caio Castro! Eu quero saber se tem remédio pra corno! Isso, pra corno mesmo! Quem falar que é o Gersi de Carapicuíba! Uhul! É, uhul é negócio de corno! Olha, remédio pra corno é chá de chucalho! Você toma um chazinho de chucalho, acalma a raiz do problema, Aí, depois, você procura outro corno e faz uma dupla sertaneja! Chegaram mais notícias para você ficar bem informado! Universidade de Harvard revela que pessoas tímidas são capazes de fazer coisas ruins! É, e quem esconde o feijão por baixo do arroz é capaz de fazer coisa muito pior! Vixe, menino! É mesmo? Bota o feijão? Não, botei não! Aí bota o arroz por cima pra encobrir, pra depois botar mais! É, covarde! Tem gente que esconde até carne! Ixi, vale! Olha, Shike! Mais uma, Catrã! Brasil é o país onde tudo se começa depois de janeiro! Olha, e de tanto que janeiro demorou a passar, Teve mulher que engravidou em novembro e já vai ter o filho amanhã! Olha isso! Eu fui comer pipoca sem olhar, quando eu dei fé já tava mastigando os fones de ouvido! Ó! Hahahaha! 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 Tranquilzinho, agora aquele pãozinho! O senhor é muito confidencial! Mas nossa! Meu querido, o senhor é chegado numa resenhazinha! Resenha! Todo mundo gosta! Carguiça! Resenha! Cê dá valor a resenha! Entre no Facebook da Pitú! Mas entre mesmo! Entre todo dia pra você ver! Tem resenha diferente! Cê participe da resenha também na internet! Entra aí! Facebook ponto com barra Pitú! E faixa pra que você também! Da nação Pitúzora! Ei mamãe, eu vou lhe dar tuxera! Eu vou ver que ela fez um pedido de uma calcinha! Olha que flatulança! Eita! Que a calcinha às vezes a mulher tá com namorado novo, vai com batata doce, ovo, repouço, feijão, macaça! Aí ela segura a pressão da bufa! Ai é! Nessa calça! Alô! Alô! Dona senhora! Eu sou Jair! Vendedor de roupas íntimas! Tem drive! Estudo dever de adulto! E a senhora fez um encomendamento a mim de ser calcinha anti-flatulenta! Calcinha anti-flatulenta? Isso! Nem sei o que é isso! Calcinha usa flutulenta! Nem sei o que é! Ai! Deixa eu botar uma propaganda aqui pra senhora escutar! Ó! Escuta aí! Chegaram as calcinhas anti-flatulenta! Elas são feitas de teflon para evitar a aderência e achadura das partes! E a maior novidade! Com a calcinha anti-flatulenta! A senhora pode saltar bufas quando quiser e ninguém nem vai sentir a caatinga! Eu não tenho esses tipos de problemas não! De gado e essas coisas não! Pois dizem que a senhora perde tanto! Que além de lascar o fundo da calça, a senhora já acabou cinco casamentos por causa da caatinga! Ó menina, a gente vai denegar que a gente tem o que fazer! Vai cuidar, né bichão! É a minha joia! Agora é a bem como vendedor! É? Quer ver? Gostou da propaganda da calcinha mamãe? E aí? Que o que é que? Homem! 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 Alô! É, eu tô mandando um saco de calcinha pra segurar essas bufas de batata com ovo, viu? Você fica enchei no saco, você não tem o que fazer não, merda? Eu faço bato. Eu quero alto mesmo, é que eu tô na minha casa. Ai, perdona. Tchau. Tchau. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Vamos ver quem tá mandando um alô agora aqui no 85DDD. 9984-6969. Chama. Fala aí moção, aqui é o Alain de Anápolis, Goiás, dando um salve pra você aí, ó. Valeu. Fala, potência. Obrigado pela audiência. O homem mais solicitado que papel higiênico em banheiro feminino, hein? Não. Moção, e ele pergunta o seguinte. Moção, eu sonhei que tava caindo em tentação. Isso é ruim? Não, potência. Melhor cair em tentação do que cair do vírus. Já as mandado um prédio. Dá não. Agora foi bom ver. Aqui é o Moção, aqui é a Nayara. Sua príncipe, você é a calculadora que conta com ovo na cloaca da galinha. O cheiro, sua príncipe. É que é a razão da vasectomia de Rodrigo Faro. Falando em vasectomia, tirou a dúvida dela? Ela disse que na hora H, o que é que ela faz pra se sentir nas nuvens? Olha, sente no colo do seu namorado que o avião sobe. Agora foi bom ver. O Brasil é só moção. Pigadinha, como são. Chama, chama que eu vou ligar. Porque se tá difícil pra você, imagine pra quem tá sustentando pedreiro com sushi. Bem pouquinho. E depois dessa eu vou tomar meu cafézinho maratá, menino. É o melhor café que há. E tudo que você fala, você vai pra uma bolachinha, um cafézinho maratá. Aí porque eu vou comer um bolinho, um cusquizinho maratá. Cafézinho, você já começa bem o dia. Tomando aquele seu café, acordando com aquele cheirinho. A disposição é café maratá. E maratá tem a melhor linha. Maratá tem do jeito que você escolher. Tem ele granulado, escafeinado, superior, tradicional. Escolha a maior linha, a melhor, a mais selecionada, maratá. Dia a dia tem que ter a hora do cafézinho maratá. O melhor café que é! O melhor cafézinho maratá. Liga lá. E dizer que ela pediu uma carona pelo aplicativo Uber, pra ela viajar. Homem, homem. A caixa preta. Homem, homem. Alô. Alô. Alô, tudo bom? Quer falar com quem? Dona Zineia, meu nome é Frente Dioclaciano. E eu sou motorista do carro do Uber, que a senhora pediu. Não, mas eu não pedi nada, não. Mas a senhora já viajou nos nossos carros do Uber? Não, nunca. Pois tá aqui um pedido de Dona Zineia solicitando um carro do Uber. Eu? Sim. Qual o nome todo? Não tem aqui só a Zineia, com Z. Ah, meu filho, mas não fui eu, não. Não pedi, não. Eu tenho um carro. E por que a senhora pediu esse carro pra viagem? Ô, meu amigo, eu tô lhe dizendo que eu não pedi. Olha, senhora, me desculpe, Dona Zineia, mas faz um pedido, a gente deixa o carro livre e vai prejudicar o serviço da gente, né? Moral, com licença aqui, com o que eu falo? Ah, não se prometa, não bota passageiro na linha que eu sou motorista. Minha avó não pediu nada. Minha avó tem um carro. O carro de minha avó tá em casa e você tá dizendo que ela pediu o carro. Mas ela pediu, foi um carro de mão, pra carregar você quando você tiver bêbado. Ah, pediu foi o c**** da sua mãe. Viu? Pediu foi o c**** da sua mãe, seu vagabundo desemparado. Quando bebê me chame? Tchau. Chame não, bota passageiro. Não, não é qual o motivo da sua risada? Não é tão noidinha, não é? Homem, homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô? Ei, foi dois telefones aí que pediram um carrinho de mão pra levar bebim pra casa. E você tá endoidado, né? Se você for no meu colo, eu cobro só metade. Ai, dá esse c**** do viado. Mas não foi tu que pediu uma carona pra ir aqui passando a marca? Foi da c**** da sua mãe. Caralho. Caralho. Ah, pariu o bruto. Feche na chegada de ar. É um bon, é um bon. É um ein ROM. Caralho. Ao ouso. Vai, 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 vai. Vai embora. Caio, saio.